Olá, amante do terror! Você sabe o que é uma AU? Ah sim, existe um universo, que é original, e as pessoas tomam liberdade pra criar as suas próprias histórias com universos alternativos. E pode ter literalmente qualquer coisa, com desfechos bons ou desfechos ruins. A liberdade criativa rola solta. Geralmente, essas AUs envolvem terror, e em obras utilizadas pra crianças, ou não necessariamente pra crianças, mas não sendo necessariamente terror. Elas adoram deturpar, deixar o mais bizarro possível, e quanto mais infantil, maior a deturpação. E que obra mais infantil do que My Little Pony? Eu vou ser sincero aqui com você. Eu nunca assisti My Little Pony, nem quando criança e nem quando adulto, agora. Nunca foi do meu interesse, mas, querendo ou não, pra entender essa AU, eu preciso entender a obra original. Então, eu pesquisei o básico dos personagens. As personagens principais assim são as seguintes. Twilight Sparkle, uma pônei unicórnio dedicada ao estudo da magia e do poder da amizade. Applejack, uma pônei terrestre, trabalhadora e honesta, que vive e trabalha em uma fazenda de maçãs. Rainbow Dash, uma pônei pegaso atlética e corajosa, que controla o clima e sonha em ser uma Wonderbolt. Rarity, uma pônei unicórnio elegante e criativa, que trabalha como designer de moda. Fluttershy, uma pônei pegaso tímida e gentil, que tem uma conexão especial com os animais. E Pequim Pie, uma pônei terrestre, extrovertida e festeira, que adora fazer os outros sorrirem. Muito bonitinho, né? Não só bonitinho, como perfeito para os criadores de AUS perverterem e criarem histórias escabrosas. É aquilo que eu disse. Quanto mais infantil, maior é o alvo na testa. Eu não vou destrinchar ela toda. Eu vou fazer como eu fiz na reescrita do Jeff the Killer. Eu vou resumir o máximo que eu posso, colocando só as informações mais relevantes para o desenrolar desse vídeo. Eu vou ser sincero e dizer que eu não consegui achar o autor original. Então essa eu vou ficar devendo. Mas eu assisti a essa série dublada no canal Sad Chan. Então, se quiserem, podem ir lá e ver essa história dublada em português. A série apresenta mais ou menos a situação, que é com a Twilight explicando que uma infecção estranha se espalhou para todo o mundo e os pôneis infectados perdem a razão. O mais importante é que a magia desapareceu. A Twilight é conhecida por ser estudiosa e já estava tentando pensar em uma cura. O problema é que, até então, não se sabia qual que era a fonte do vírus. Só se sabia os sintomas e que se pegasse, não teria mais volta. Os sintomas eram os seguintes. Febre alta e calafrios, perda de apetite e peso, mudança na cor e textura da pelagem e pele, sangramento ocular, nasal e bocal, perda de consciência e fala, agressividade violenta contra outros pôneis e animais, canibalismo e necrofagia, resistência à dor e feridas, decomposição e putrefação de tecidos, e também a gente tem os sintomas secundários, que são a aceleração e alteração no ritmo cardíaco e respiratório, dilatação e vermelhidão das pupilas, aumento da temperatura e suor corporal, diminuição na sensibilidade à dor e medo, fome constante e compulsiva, agressividade e territorialidade com outros pôneis e animais, e perda de memória e identidade. Se o pônei sentir um desses sintomas, ele está infectado, e a partir daí já não tem mais chance, não tem cura, necessitaria saber a origem, mas até então, como eu disse, não se sabia. Essa origem começou há muito tempo, e a maioria já estava infectada, com mutações grotescas nos corpos, mutações vindas de vermes. Se qualquer um tiver contato direto ou indireto com fluidos, de animais, pôneis ou animais infectados, ele vai se infectar, e esses sintomas aparecem rápido, sem dar nenhum tempo de salvação. Os sobreviventes que sobraram tem que ter cuidado até mesmo pra pisar, porque qualquer um, em qualquer lugar, pode estar infectado. Basicamente, esse é o resumo do vírus em si. Agora, eu vou resumir episódio por episódio, só citando aquelas partes que são mais relevantes pra gente entender. No primeiro episódio, é a Twilight tentando descobrir o que estava acontecendo. Ela viu os primeiros sintomas na Rarity, que foi uma enorme mancha no olho. E não só isso, mas também um emocional instável, e ela estava facilmente irritável. Fora isso, ela também percebeu uns outros sintomas que eu citei, de uma forma um pouco mais simplificada, mas é basicamente a mesma coisa. Mas, aconteceu um negócio não tão legal. Twilight, de alguma forma, ficou infectada, e o Spike também. No início, não estava tão grave, mas foi se agravando com o tempo. agravando no nível que o Spike arrancou os próprios olhos, e a Twilight, uma parte do seu próprio rosto. Dá até pra ver os vermes, é bem nojento. O episódio nos dá a informação que, se esses vermes chegarem até o seu cérebro, já era. Porque eles vão começar a te controlar, e você não vai ser mais você. Se ainda for superficial, pode dar tempo de retardar. Mas, não tem uma cura. No caso do Spike, já não tinha mais salvação. Já a Twilight, se conseguissem agir rápido, poderia ter algum modo de salvação. Só que mais pra frente, infelizmente, a gente vai ver que é muito tarde. Então, a gente é apresentado pra Pluttershy, que foi atacada pela Pinkie Pie infectada. E ficou muito tempo assim, só que nada aconteceu. O que significaria que Pluttershy era imune ao vírus. Tipo a Ellie em The Last of Us. Só que, apesar de ser imune, ela nunca contou que era imune. Atitude essa, que foi vista como egoísta pela Sunset, que tava trabalhando junto com a Starlight. Starlight, que engana Pluttershy pra cortar as suas asas pra servir de amostra. E ainda mais pra frente, a gente vai descobrir que a Pluttershy é imune por causa de um outro parasita no seu corpo. Que até agora não se sabe o que era, mas fazia ela ser imune ao vírus atual. No segundo episódio, a gente vê pela primeira vez a Princesa Luna e Celestia, que fugiram pra longe. Quer dizer, a Celestia fugiu e levou a Luna junto. A Luna queria voltar, mas a Celestia convenceu ela de que iriam ser atacadas até por não infectados, que iriam cobrar. Ou seja, parece que ela tem culpa no cartório. Mas eu falo sobre isso depois. Trixie aparece pela primeira vez e dá informações relevantes dos sintomas que eu falei aqui antes, mas as mutações. Aumento do tamanho e força dos pôneis infectados, desenvolvimento de garras, presas e chifres, emissão de sons guturais e aterrorizantes, formação de colmeias e enxames, geração de esporos e toxinas que infectam ar e água, e resistência a antibióticos. Também tem uma nota importante, que diz que o vírus é capaz de unir dois pôneis e criar um novo organismo, que seria maior, mais forte, mais resistente e mais faminto, e inclusive aconteceu com PicPie e Rarity. As duas foram infectadas e tiveram os corpos unidos, sem nenhum resquício do que elas já foram um dia. A Trixie se encontra com Twilight infectada e consegue reconstruir o seu rosto e até remover os parasitas superficiais. O problema é que até nesse ponto, os vermes já tinham chegado no cérebro e ela teve que ficar em quarentena, sendo medicada pela Sunset. Depois apareceram outros dois pôneis, a Flair Disley e Fancy Pants, com informações extras sobre animais em específico, que conseguem transmitir. Essa transmissão acontece com contato direto ou indireto com fluidos como sangue, saliva, urina e fezes. Também acontece pela água, solo e alimentos. Os animais citados aqui são cães, gatos, roedores e javalis, que transmitem larvas diferentes de jeitos diferentes, e todos sendo absolutamente ruins. O terceiro episódio, e o mais importante, revela a origem de tudo, com alguns acontecimentos no meio que vale a pena citar. Por exemplo, a Fluttershy acaba sendo morta pelo Discordia, que é outro personagem amigo da Fluttershy, que acabou sendo mordido e infectado porque não contou nada pra ninguém. O resultado foi que ele e a Fluttershy estavam indo pro topo da montanha, onde, teoricamente, existiria um pingo de magia. Só que, no meio do caminho, Discordia acaba perdendo o controle e ataca e mata Fluttershy. E era simplesmente a única pône imune a esse vírus. Nesse meio tempo, Twilight era cuidada pela Sunset. Porém, a Sunset acabou injetando demais um medicamento que retardava o vírus. E o efeito colateral é que a cabeça da Twilight simplesmente explodiu e espalhou sangue e vermes pra todo lado. Uma outra personagem, chamada Zechora, pegou uma amostra desses parasitas pra estudar e acabou descobrindo que esses parasitas não só se alimentavam de carne ou de outros fluidos, mas também se alimentavam de magia. Por isso que eles afetavam mais unicórnios. Mas, apesar disso parecer, não foi natural. Ela conclui que um outro alguém fez isso. Alguém mal intencionado. Ou talvez tenha criado sem querer, mas não revelou isso pra ninguém, obviamente. E esse alguém era a Princesa Celestia. E o porquê eu vou falar agora. A Starlight chega na Árvore da Harmonia. E agora você me pergunta o que é a Árvore da Harmonia. Ela é, basicamente, a fonte do poder dos elementos da Harmonia. A fonte de toda a magia. Só que quando ela chega, a árvore tava morta. E tava tomada pelos parasitas. E o pior é que parecia que eles estavam se originando dela. Ou seja, foi lá onde tudo começou. Então, o episódio começa a nos contar uma história. A história de como isso teve um início. Conforme o poder da Twilight e das suas amigas iam subindo por causa da amizade, o poder da Rainha de Equestria ia descendo. E ela, claro, não gostou nem um pouco disso. Ela ficou com a mistura de frustração, inveja e desespero. E tomada por esses sentimentos, ela foi pessoalmente até a árvore pra destruir ela. E então, acabar com a fonte do poder da Twilight e de todos os pôneis. Só que, aconteceu um problema quando ela fez isso. A quantidade de magia que o corpo dela absorveu enquanto ela tentava destruir foi demais. E ela acabou não aguentando e liberou toda essa magia de uma vez. Só que, toda essa magia tava carregada pelo ódio e frustração da Celestia. E quando foi liberada, foi liberada corrompida e criou um outro elemento. Um elemento que, ao invés de criar magia, ele consome magia. E esse elemento tomou a forma de vermes, de larvas. Não demorou muito tempo pra espalhar pra alimentos e animais. E por conseguinte, pra pôneis, pra água, pro solo, pro ar, pra tudo. Devorando não só a magia, mas a carne. Tudo o que existe. Tornando todo tipo de ser vivo em zumbis. E, no quarto episódio, o que acontece de mais importante é que Sunset e Discórdia partem pra montanha pra recuperar o último resquício de magia. Então, o que eu basicamente fiz aqui foi resumir duas temporadas de My Little Worms. Só que o criador nunca terminou. E, pelo que estão dizendo por aí, provavelmente nunca vai. Então, a gente nunca vai saber qual foi o real desfecho dessa história. Eu, aqui, tentei condensar as informações mais relevantes, não entrando muito dentro dos eventos que acontecem e com os personagens em si. A gente só se concentrou no que era esse tal vírus. E o que é esse tal vírus? Basicamente, o resumo do resumo é uma rainha enfurecida tentou destruir a fonte da magia por causa de inveja, fúria e desespero. Só que nesse acesso de raiva e tentativa, vamos dizer, bem-sucedida de acabar com a magia, ela acabou criando foi o apocalipse. Larvas devoradoras de magia surgiram, devorando a árvore e se espalhando pra todo lado, infectando tudo o que existe. E os infectados viram zumbis sem consciências e os sintomas dessa doença vêm rápido e até então não existia uma cura, a não ser a própria magia, aparentemente. É interessante de ver como os personagens vão passando por essas situações. Apesar da história ser apresentada de um jeito meio quadrado, os eventos vão passando rápido demais, com algumas cenas sendo colocadas a esmo. Fora aquele gore gratuito que eu nem vou entrar muito nesse assunto, mas eu acho isso meio ruim. Sobre a série original, a My Little Pony, eu assisti um ou dois episódios. E por eu ter assistido desses um ou dois episódios, acabou me passando uma sensação meio estranha. Por causa que ver essas personagens bonitinhas xingando Deus e o mundo nessa U me deixou embasbacado. Foi tanto palavrão que eu fiquei de boca aberta. E olha que eu nem tenho problemas com isso. Talvez seja pela estética que causa essa estranheza. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou dessa história? Deixe aqui nos comentários e aproveita que vai descer e me siga nas minhas outras redes sociais, principalmente no meu Twitter. E é isso, até a próxima infecção, digo, vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas